Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar E me esperou, que tava com saudade, amor Meu coração tá na saudade, só lembrando nosso último encontro E a foto que você postou, na legenda tinha tantos planos Só que tem o porém, todos eles não sabem, o que eu gosto mesmo é de amor com sal Tá lotado, tá pompado, pra completar a festa ainda é o bem bar Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo Eu tô pintando a sua cara em cada rosto